A polícia passou ali, vai ficar um barão de loja Sem pulor A polícia passou ali, vai ficar um barão de loja A polícia passou ali, vai ficar um barão de loja A polícia passou ali, vai ficar um barão de loja A polícia passou ali, vai ficar um barão de loja A polícia passou ali, vai ficar um barão de loja O que? Vamos ver, vamos pôr no máximo aqui Agora você vai bater a perna no volante Eu quero ver a cabeça também Chegou no máximo Parece que você fica meio tordo Chegou no máximo É esse tanto aqui Bora lá para o vídeo Do jeito que o marido está rolando Está calor aqui irmãos Liga esse carro aí Vamos ligar peraí Mas você não está muito árduo não? Estou baixando O marido do GJA você sabe né mano Nem vou falar o que vai acontecer aqui Olha Turbina QC né mano Quantos km está? 76 mil? Ah é assim 176 Zero Zero 2013 Turbo É está com o tanque cheio Peraí vamos ligar esse ar aqui Vamos ligar aqui AC Olha a Dual Zone Olha que legal Automático Automático não Digital Vai brincando Vocês já perceberam que a posição aqui com o marido é boa já? Porque o marido está apaixonado aqui ó Nossa eu fiquei harto aqui agora hein Você é doido mano Está pensando que você está em uma caminhonete Vai gostoso hein É ajuste elétrico do banco né mano Isso daí era opcional sabia? Era opcional? Nessa versão aqui era opcional? Era opcional Fazer o que né mano? Getão Getão Brasileiro O Brasil aqui tem tudo opcional As melhores coisas É opcional Banca elétrica opcional Faróis de xenon Opcional marido Xenon Teto solar aqui ó Esse aqui tem Opcional Chave presencial opcional Esse aqui não tem Eu acho que só não vai ter Chave presencial E o GPS Aqui integrado O resto Tem tudo Também o resto é o que? Farol e banca elétrica e teto Ah mano o teto não tem né filho Tem Top né mano Dá para tomar uma vitamina D Design Design Ô louco mano Tá ruim de boleia hein Design do Jetta aí Todo mundo gosta né Todo mundo sabe que É top mano Bonito demais O carro que Onde passa Passa esportividade Presença O pessoal gosta demais Dei também desde 1979 O Jetta é fabricado né marido Com vários nomes aí Passat Jetta Bora Pois é E agora mais que nunca fazendo sucesso né Molecada gosta demais daqui Vixe Molecada gosta demais mano Para rebaixar Colocar Pente na turbina Não é Não é Diz né Mais essa versão aqui né Meu Deus do céu Você é doido mano Minha velha Nossa senhora Você tá doido Tô louco Dos anos e onze cavalos Vai lá pra você aí Que bosta Marido Vai dar essas pesadas aqui cara Você tem que ficar bem firme no volante Porque Nossa senhora Ele meio que sai de lado né Ele sai de lado Será que o controle de estabilidade Tá ligado esse trem? Tá ligado sim mano Já ligado é automático Você é louco mano Equipamento É cheio de equipamento Volante multifuncional O painel completasso Computador de bordo Aqui tem multimídia Tem ar condicionado digital Tem tudo que você pensar nesse carro aqui mano Tudo, tudo, tudo Alarme periférico Vixi Agora é a hora do desempenho dele Polícia passou ali Vai ficar um barão de longe 100 por hora né Cê é doido 140 Ainda com o marido Eu tô atirando o pé Ele não tá acelerando com força não Não, tava no talo sim Tava no talo? Tava Mas senti que no começo lá Cê não deu uma Não Tava no talo sim Tava no talo? Rapaz mano E o câmbio dele Cê sente as trocas bem levinho né marido? Bem suave mesmo Gostoso hein Gostei, gostei Eu achei que ele não ia falar que era problemático esse câmbio aqui Mas não é não mano Muito bom Espaço interno dele Nossa é grande do Jetta hein Espaço interno é sedãzão que Dá pra levar todo mundo tranquilo aqui Vai É ótimo hein mano Deixa a Honda Civic pra trás Ronda Civic lá atrás mano Olha o problema no 2018 aí ó Esse aqui é o 2013 né 13 Mas o 2018 lá atrás fica apertado demais mano Tourinho Isolamento acústico Você só vai escutar porque o marido tá acelerando Mas mesmo assim né Não é tanto assim né Não 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 Aí você não escuta tanto o motor não Você escuta bem pouco mano O problema já é o combustível né Quanto que já foi nesse tanto com acelerador aqui Já acabou com o tanto já de combustível do Giovanni Já foi a gasolina e tudo pro saco Mas ecológico marido É né Na rodovia chega a fazer 14 igual você falou mano Então lógico que é andando de boa né pessoal né Essa é andando a 300km por hora né Andando de boa Não você falou que faz 12 né Mas o pessoal fala que faz 14, 15 aí na rodovia andando de boa Essa versão TSI Tem um tanque de combustível de 55 litros A mala é enorme né marido 510 litros Grande pra caramba que é muita coisa Bom bom Ele pesa 1378 quilos Mesmo assim filho Acho que o motor dele nem sem esse piso aí Tanque de combustível quanto? 55 litros igual do meu Corolla 55 Dá pra viajar bastante A gente dá pra andar bastante né mano Não tem o que falar não Na maior vertinha e segura aí sim Não pega mais não Motor é ótimo também É um motor EA888 É a estabilidade dele Falar pra vocês já aproveitarem o que quiser curdo Dá pra ver que Gruda muito bem na sua auto né Estabilidade Top também mano Suspensão também é boa né marido Por isso suspensão bem firme né Macia Firme e macia ao mesmo tempo É isso que o Honda pega você? Não Só dar uma aceleradinha aqui agora Pra ficar quieto pra ficar Tá com o ar ligado hein lembrando Chegou a 140 Brincando Já fala do freio Se você tá sentindo Não o freio é bom é só Tô bem mais de 100 por hora Você sabe o que? Você sabe o que? Você não freio basicamente? É não Pisei de uma vez né Mas o freio é bom Tem que clama não Freio muito bem? Chega de pisar né Chega, chega, chega Que não vai acabar o combustível do menino aí Aí a coisa vai ficar Feia O que mais? O que mais? Custo benefício? Acho que não vai ser tão barato Pra se manter não É o TSI não é proposta né É Um pouquinho cara pessoal O louco Põe a frente dele chegar até a erguer mano Olha 60 por hora rapidinho Ponto ali da velocidade Sobe que nem Sobe hein Um ponto negativo que o pessoal reclama marido Que eu não percebi Não senti nada Barulhos internos Ruídos internos? É ruídos internos Ué a parte que é substante né Substante mano A porta não A porta não A porta não A porta tudo plástico Mas eu não senti Que faz barulho não Aí o pessoal sei lá Os cara que tem tem que falar né Que tem Mas eu assim 10 anos de uso daqui já né É isso 10 anos de uso 2013 verdade hein 10 anos de uso Tudo bem que a pista aqui Ela tá boa Tá lisinha É É o pessoal reclama que é nos Nos buraquinhos Marido que faz Vamos testar ela lá Lá pra frente Tem uns buracos lá É porque aqui no lisinho mesmo não tem como né Não faz barulho nenhum não Muito mal mesmo Essa aqui Esse aqui tá custando 78 mil e 900 reais hein Cê é doido aonde chegamos hein marido Zero você pagava isso antigamente 60 mil você pagava dele É não tá fácil não A posição de dirigir aqui é gostosa Não sei se a gente falou já Falamos no começo né Tem um apoio de braço Tem um apoio de braço aqui ó Pra puxar ó Vai até na frente aqui É o conforto dele também é muito bom né cara Cê é doido É um carro pra viajar né Gostoso pra viajar Pra viajar Com porta mala grande Espaços ali atrás Pra família Tem que sair de ar Para os passageiros ali atrás É pra família e também Pra quem quer acelerar né Pro molecado que gosta aí ó Cuidado hein filho Não vai me fazer Caracada Molecado já coloca um Já remapei o motor Que é muito bom pra remapear Esse aqui aí Vai só pra 250 cavalos Rapaz Nem precisa A molecada gosta né Fica da hora Coloca um difusor já ali Um escapamentão Não senti não Faz barulho hein É mas é lá embaixo que vai ter Mais buracos Buracos Deixa a gente chegar até lá Pra gente testar certinho A visão dele aí é boa O que você me fala É uma boa Visão boa né Tanto na frente Quanto na traseira Prontal quanto na traseira Ó na minha opinião filho Compraram um jetão hein Mais negativo Você não é falando negativo? Pessoal tem um Barulho interno Só isso? Ah o pessoal não é grama mais isso não O que você me fala de negativo aí Bom o consumo que normalmente É uma reclamação Desse aqui É Vinha na elogio Vinha na reclamação Eu nem sei Bem firminho né mano Firminho mas Quero saber dos barulhos O que você achou Porque eu estou de algodão Não não foi barulho Foi bem firme É? É as coisas Estão tudo bem seguradinha Tudo bem encaixada Não foi barulho não Top 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 Então é isso amiga É só vim comprar então Quem gostar É só vim comprar Chama nós aí Vem comprar esse veículo lindo Vai vim Vamos 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 Fala se é bom ou não Se é confortável ou não Que que é isso aí? Bom confortável A gente já falou que Sim Ele é bastante Agora o espaço Olha isso cara Cê é doido hein mano Por isso que eu falo que Deixa a Ronda 5 para trás Você que tá doido Olha isso cara A posição Tá ruim? Não não tá ruim Tá boa Dá para você ajustar um pouquinho mais para trás Dá só que mesmo assim Olha isso Mais de um palmo cara Acho que dá um palmo para um cara de dois metros entrar aí Fica de boa ainda É muita coisa Ó dentro desse caixinha que eu vou mostrar para vocês já Mais duas pessoas Ó Nossa vai no conforto tremendo cara Muito 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 bom Tava bom o banco para você aqui? Vixe Cê é louco É isso aí meus amigos Espaço realmente não falta Mas para ir tranquilo tem que ser duas pessoas Porque o meio ele tem essa caixinha aqui Que tem o ar condicionado individual Tomadinha E aqui para você trancar as portas Beleza? Porta revistas Aqui a gente tem Coisa de cabeça para todo mundo Cinto de três pontos também para todo mundo Aqui no meio Ó Apoio de braço Largo para caramba Com dois porta copos E aqui se a gente puxar Para a gente ver o porta-malas Mas vamos lá ver o porta-malas Pela sua porta Ó Miguel é o seguinte Tem espaço para caramba aqui Aqui atrás não deve ter Será mano? Ó Olha a traseira aqui no meio Vou fazer igual antigamente Ó Símbolo da Volkswagen no meio Aqui lá a letra GJ Aqui 2.0 tem a sensação motorização Escapamento ali ó Cadê o escapamento? Cadê o escapamento? Cadê o escapamento? Eu falei do que era sensor O pessoal falou que era tampo para a rua Não mas esse tem sensor sim Ó abertura aqui hein Marilu E abertura interna também não tem? Sim Na porta cara Vou mostrar para vocês que é rapidão É aqui ó Fecha aí Miguel Aqui ó Um torque para cima Abriu 510 litros Amarilu Mas aí eu já vi uma coisa errada aqui já 510 litros Num carro de 78 mil Ah então é complicado né Pra que isso? Já não está parando aqui mano 510 mas acho que não é tão grande não Ô louco Ele é foda pra caramba né Será cabe? Não é lá? Já não sei lá dentro Vamos lá vai segurando Você gosta né Vai o duro que ele está parando Esse aqui lá mano Cabe a cabeça Olha aí filho De boa aí dentro Cabe outro aí também Vou aqui velho Cabe dois aí sim Ele está doido Ó é bom para bandido hein filho Aqui é sequestrar Tem iluminação? Fechei fechei Deixa eu ver se tem abertura aqui pra mim É aquela letrinha ali ó Aonde? Aí do lado aí Aqui? Não o outro Aqui o outro mano Olha essa coisinha aí ó Essa alcinha aí É É Não é não Acho que é hein Não vou testar né E se não abrir? Abriu? Quer que abre? Está enxergando Eu achei que era esse daqui ó O que? Não tem abertura interna? Uuuuh Velha que traga de hoje então Mas é aqui sim filho ó Eu tentei puxar aqui mas não abriu não Ele não mexe entendeu? Acho que tem que quebrar sei lá Mas sei lá Não mas realmente é grande Não dá pra reclamar não Grande, grande, grande Vamos ver o Segura aí, segura Segura aqui filho Eu não tô aparando de trás Cadê o step? Step aí Step pirelo filho Não é nem de bicicleta Zero step Eu acho que era de bicicleta O cara já meteu um pirelo aí Pra não ter problema algum Mas ó Porta mala Muito bom sim filho A única coisa que vai pecar É essa alcinha aqui ó Mas você puxa aqui dentro O bagulado vai ficar com Porta mala de mil litros Um avião de caminhonete Você é louco É isso aí né Zé Miguel Então compensa né Vale a pena ter um Jetta sim Eu não sei o que tem assim né mano Pelo custo e benefício dele Mas o Jetta é confortável demais Vale muito a pena E pode comprar sem medo É isso aí Então pra você que gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Até o próximo vídeo Tchau